Oi, minha vidinha! Tudo bem, meu amor? Hoje eu vim aqui mais uma vez com a cara lavada Embora que nós vamos fazer hoje um remake, não é nada, né? Nós vamos estar arrumando a nossa sobrancelha Vou estar arrumando a minha sobrancelha Olha só como tá bem crescidinha aqui os pelinhos, tão vendo? Então eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha A minha sobrancelha, ela tem micro pigmentação Que eu fiz, se eu não me engano, em 2016 Faz bastante tempo Eu fiz quando eu morava em Penápolis, inclusive Então assim, ela tá bem pouquinho, ó, tá vendo? Mas ainda tem Então a minha sobrancelha, eu procuro sempre tirar ela Seguindo aqui a micro, tá? Então vocês estão vendo aqui, né? O que tá mais escurinho é a micro pigmentação Aqui já não cresceu tanto, ó Esse lado aqui sempre cresce mais que esse Que é o normal do nosso corpo, né? Um lado sempre tem mais pelo do que o outro Não sei nem por causa de que é isso, mas tudo bem Então eu vou estar mostrando como eu faço as minhas sobrancelhas Outra observação muito importante, gente É o jeito que eu faço minha sobrancelha, tá? Eu uso coisas aqui, materiais aqui Que eu não indico vocês de fazer em casa Principalmente quem não tem prática Se você já tem prática de fazer a sua sobrancelha Ok, mas quem não tem Quem vai sempre no salão, se eu não sei fazer Eu não recomendo você usar os produtos que eu vou usar aqui Tá bom? Acho muito importante ressaltar isso aqui Porque aí vocês vão lá Porque eu sei que vocês vão fazer, né? Taca o negócio no meio da sobrancelha, arranca tudo E a culpa é minha Então, toma cuidado, tá? Tome muito cuidado Quem for fazer isso em casa, tá bom? Vamos começar Eu vou começar higienizando ela Eu sempre tiro Passo um algodão Com algum tônico Ou destringente E eu uso esse daqui Que é próprio pra isso, ó É esse daqui Que na verdade é de depilação Mas eu também uso na sobrancelha Uma loção pré-depilatória Porque eu vou estar passando serinha aqui em cima, né? Eu tiro a parte de cima com cera E às vezes eu também tiro o excesso de pelo também com a cera Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Então eu gosto de usar ele, ó Ele é corporal e também é facial, tá? Aí eu gosto de vir, ó Fazer isso E dou aqui tirando qualquer resíduo que fique na minha sobrancelha Pra poder pigmentar bem Também quando eu faço rena Hoje não vou fazer a rena, tá? Mas quando eu faço Que também não é sempre, viu gente? Como eu tenho o micro Ela não é tão falhada, né? Então quando eu faço rena Aí mesmo que eu passo esse tônico A destringente Essa loção a destringente Pra poder tirar qualquer resíduo de sujeirinha Que impeça a cera grudar na pele, entendeu? Ó Deixa eu tirar essa loja Tem que ter um sol aqui, ó Deixa eu colocar alguma coisa aqui Pra poder tirar essa claridade Melhorou, ó Não tem mais sol Pronto, fiz isso Eu não costumo fazer aquelas marcações na sobrancelha Porque eu tenho o micro Então eu já tenho um norte, entendeu? Eu já tenho uma marcação pronta Que é essa micro que eu tenho Mas se você não tem nada É importante sim fazer aquela marcaçãozinha, sabe? Medindo aqui, medindo aqui, entendeu? Essas abinhas você mede aqui Esse daqui você mede aqui Né? Depois daqui também você mede aqui De acordo aqui com a íris dos seus olhos, né? Se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Mas como eu já tenho uma marcação da micro Eu não faço Vou dar pra vocês os materiais que eu tenho aqui, tá? Eu tenho a serinha Ó, é aquela serinha depilatória de corpo mesmo Essa daqui é da marca Depilbella Tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês Alguma foto aqui da caixinha pra vocês que querem comprar Chama a Folhas Prontas E aí eu compro sempre delas, ó Que ela é muito boa Eu corto, vou cortando tirinhas Pra poder tirar a sobrancelha Também tenho essa maquininha aqui, ó Aquela de tirar qualquer penujinha, ó Eu gosto dela pra tirar as penugem que sobram Tipo aqui no meio, sabe? Sempre sobra um pelinho ou outro Aí eu uso ela também Pra tá tirando qualquer tipo de resíduo de penugem que fica Um óleo Qualquer óleo você pode usar Eu tenho óleo da Natura Eu tenho óleo da Avon Eu tenho óleo da Boticário Eu trouxe esse daqui da Muriel Porque eu sei que todo mundo pode ter Por quê? E pra que esse óleo? Porque como eu vou usar cera Depois eu preciso de algum óleo corporal Pra poder tirar o resíduo de cera que fica na pele, tá? E só sai com óleo Mas pode ser qualquer óleo Não precisa ser nada de marca não, gente Qualquer óleo você vem com o dedo assim, ó E depois passa o algodão Sai todo o resíduo de cera que fica, tá? Mas tem que ser óleo, tá? Não sai com água, não sai com água de estringente É o óleo que tira aquele grudinho que fica da cera Pinça, né? Tem o vamos precisar Pra poder estar tirando o pelinho Embora o excesso eu sempre tiro com a cera Como eu falei pra vocês Eu vou mostrar E aí os pelinhos que sobra Eu vou tirando com a pinça Eu gosto dessas chanfradas, ó Eu acho melhor essas pincinhas chanfradas Essa daqui é normal Não tem nem marca aqui, gente Mas é a que eu mais gosto E ela é ótima Um lápis dermográfico Olha, esse daqui é aquele da Mitsubishi Eu adoro Eu gosto dele na hora de preencher a sobrancelha E eu uso também nas minhas clientes, né? Eu sou designer de sobrancelha Pra quem não sabe Eu também uso pra fazer uma marcação nelas Mas eu adoro ele pra preencher a sobrancelha E eu vou preencher com vocês Vocês vão ver como esse lápis da Mitsubishi é pigmentado, gente Eu lembro que eu paguei nele uns 12 reais, tá? E já faz tempo que eu tenho ele Faz o quê? Acho que uns 5 meses que eu tenho ele Olha só, tá inteira ainda É muito bom Máscara em color Olha só, esse daqui é da Avon Aquele crush Eu uso também pra pentear a sobrancelha Depois que eu acabo tudo Eu uso ele pra dar uma penteada Como se fosse um gelzinho aí pra sobrancelha Um lápis nude, beige Pra poder passar embaixo pra iluminar Aí eu venho com um pincel assim, ó E venho aqui com o lápis espalhando, sabe? Esfumando o branquinho, o beige que fica Tesoura pra aparar os pelinhos que ficam Eu também gosto de usar esse pincelzinho aqui de rímel Pra pentear a sobrancelha Era um rímel, ó, da Avon E aí eu peguei, lavei, ó E eu uso muito pra pentear assim Na hora de cortar os pelinhos Eu gosto muito dele porque ele é grandinho, ó Ele tem uma série das grossinhas Ah, gente, na cera Quando vocês comprarem, vocês vão ver Dentro delas vem um lencinho removedor, ó Que tem óleo removedor, tá? Então, ah, isso ele não tem um óleo pra tirar a cera Já vem isso daqui que dá pra tirar, tá bom? Então, se você não tiver um óleo corporal Mas vocês comprarem o kit da cera Já vem com esse saquinho aqui, ó, tá? Que vem com removedor, ó Óleo hidratante removedor, tá bom? Só pra vocês saberem que tem mais uma opção, tá? Caso não tenha um, tem o outro Se não tem o outro, tem um Vamos começar disso daqui, então Vou começar cortando aqui a cera Um pedacinho, uma tirinha Deixa eu chamar de tesoura Essa tesoura aqui que eu tenho Ela é própria pra cortar tirinha, tá? Não cortem a cera com a tesoura Que vocês aparam o pelinho Porque às vezes você pode grudar a cera nessa tesoura E vai grudar tudo nos seus pelos Vai virar a bagunça Então pega uma tesoura Deixa separado só pra isso Ó, e eu vou cortar bem fininho assim, ó A cera Olha Tá vendo? Uma tirinha mesmo Já limpei a parte aqui, né? Vou pegar um espelho Pega um zoom maior aqui pra vocês Deixa eu pentear Eu vou tá olhando pra baixo Porque o meu espelho tá aqui embaixo Mas pra vocês fica bom aí, né? Ó Vou pentear bem assim pra baixo Pra ele não pegar Os pelinhos de cima Que eu colocar a cera Vou abrir aqui, ó Vou passar assim a mão, assim, ó Só pra dar uma esquentadinha na cera Aí eu vou abrir Separar Com cuidado Separa a cera Deixa uma de canto Venho com essa E já vou começar a remover os pelinhos Aqui de cima, ó Vou pegar aqui a marcação Coloco assim E já puxo Já limpou? Saiu bastante aqui na cera Aí eu venho pra esse lado aqui também Esse começo Ó Bem rente a marcação, tá, gente? Muito cuidado se vocês forem fazer isso Pelo amor de Deus Porque senão vocês vão arrancar Todas as sobrancelhas de vocês Ó Assim Coloquei a cera bem rente, tá vendo? Tá bem aqui E Puxo desse lado Sentir desse lado Por quê? Os meus pelos estão tudo pra cá Estão tudo pra cá Entendeu? Então eu tenho que colocar contra eles Então por isso que eu coloquei aqui É o jeito que eu faço, tá, gente? E agora eu Puxo Olha como limpou Vendo como fica limpinho? Tá cheio de pelo, ó Será pra vocês verem aí? Deixa eu ver se tirou bem Agora aqui Se precisa de mais um pouquinho Precisa de mais uma Pega a outra parte, ó A outra cera E vou tirando Aonde eu vejo que tem pelos aqui Eu vou colocando E vou tirando Só não pode colocar muitas vezes Tipo mais de três vezes Porque senão vai ficar assado E pode machucar, tá, gente? Cuidado Tá? Com uma cera aqui, ó Cera, tira a cera Pronto Já fiz essa parte De cima Ó Já tirei tudo Ficou bem limpinho Agora O que que eu vou fazer? Vou passar aqui um olhinho Aqui em cima Pra tirar esse grudinho aí Eu vou subir os pelinhos Da sobrancelha E vou, ó Tô passando olhinho aqui em cima E vou cortar A parar Tá? Então tem que limpar Antes disso Porque senão gruda Tudo pelo da sobrancelha Gruda na cera Que fica lá em cima Se vocês Não limpar aqui, ó Já limpei bem Tirei todo o resíduo de cera Ó Pra tirar o excesso de óleo Tá sequinho, ó Agora eu vou subir a sobrancelha A nossa escovinha Vou subir toda ela Assim O máximo que eu conseguir, ó Assim E vou vir aparando ela Com aquela nossa tesourinha, ó Vem aparando ela Com cuidado Tá? Posso até assim, ó Eu seguro aqui, ó Tá vendo? Assim E venho cortando Ó Tem uns fios que são longos A gente não vê Porque fica lá atrapalhando, né? Daí eu faço isso, ó Subo eles, ó Assim E vou só aparando mesmo Aí agora eu abaixo E também corto embaixo Só aparando mesmo Aqui em cima também tá grandinho, ó Tá vendo que tem uns pelinhos assim? Eu vou cortar também Pra parar Ó Assim Viu que já deu diferença, né? Só ficou essa parte aqui Mais pra limpar E vamos para ela Vou começar tirando o excesso dela Com a cera Vou cortar outro tantinho de cera, ó Tá bom? Também fininho Assim Pelo mesmo processo Esquentar um pouquinho Essa parte tem que ter cuidado, gente Pelo amor de Deus Porque senão você arranca a sobrancelha toda Tá? Não vai pensar em tirar tudo Tira só o excesso Só o que realmente vocês conseguirem tirar Ó Vou abrir Guardar essa parte E vou vir aqui, ó Não vou ficar muito perto Chegar muito perto lá de cima, não Só aqui, tá vendo? Ó Assim E vou puxar Olha só o tanto que tirou de pelo Tá vendo? Sai bem Só que vocês tem que tomar cuidado Pra não arrancar a sobrancelha toda com cera Pelo amor de Deus E puxa Ó Olha aqui Saiu bem Tá vendo o espelo? Vou tirar essa partezinha aqui Assim E aí o que ficar A gente vem com a pinça Tá? E já não vou mexer mais Agora eu só vou tirar Com a pinça Tirei o excesso E aí eu venho com a pinça limpando Só que antes Vou passar o óleo aqui também Pra tirar o excesso de óleo Senão a pinça vai grudar tudo Ó Passa de novo o óleo Pra tirar o excesso de cera Aqui ainda ficou Aqui em cima ainda ficou o pelinho Aí é agora que eu venho com a pinça Tirando todos os pelinhos Tá? Vem aqui seguindo Ó Eu puxo aqui E venho aqui seguindo Seguindo o design Que é o design Da minha micropigmentação mesmo Ó E vou tirando Da fileirinha Tirei uma Aí eu vou tirando Todas daquela fileirinha Que eu tirei Tá? Ó Olha só como está pegando O formato, né? Olha só Vou ver com a escovinha aqui Penteando pra cima Sempre Que a gente vai ter Nossa base Penteando pra cima Ó Já temos aí Uma sobrancelha quase pronta, né? Viram? Olha só como é que está Olha a diferença Essa aqui não estava tão bagaçada, né? Essa aqui que estava maior Mas olha só como já deu diferença Como ela já está mais limpa E já tem um design, né? Já tem aí uma limpeza no ar Só vou terminar de tirar Qualquer pelinho que tenha ficado Porque meu espelho está longe Tem que chegar mais perto E já falou, amigas Olha Já terminei Ficou bem pouquinho pelinho Que eu tirei agora Só alguns aqui na parte de baixo Que eu não estava conseguindo ver Que estava longe o espelho Mas já está pronto Tá? Nosso design já está pronto Eu vou estar preenchendo ela Com um lápis Embora também eu acho Que não precisaria Então ela está bem natural Está bem legal Mas eu vou preencher Só para vocês poderem ver Como eu faço Tá? Meu espelho também está longe Mas eu vou tentar Fazer com vocês Ó Eu fiz uma pontinha aqui Tá vendo? No lápis Com faca Eu afinei aqui a ponta do lápis Para poder ter uma Uma firmeza maior E venho daqui Eu sempre pego do meio Para o final É onde eu preencho Eu nunca pego daqui do começo Eu gosto desse começo Mais natural Mais livre De qualquer tintura Entendeu? Tanto que quando ela pintou Aqui na frente Eu lembro que eu não tinha gostado Porque ficou tudo muito preto Mas hoje eu gosto mais Porque hoje em dia Ele está mais claro E aí fica mais natural Né? E aí eu venho daqui Ó Daqui para o final Eu venho preenchendo A sobrancelha Ó Com a mão leve Venho seguindo realmente Ó O design da minha sobrancelha Tá vendo? E vou pintando Esse lápis Ele é muito pigmentado Então não precisa ficar Com muita força na mão Sabe? Porque ele já pinta muito rápido Ó Tem mais falinha E eu só puxo Mais o rabinho Ó Tá vendo? Eu achei que esse rabinho Ficou um pouco grosso Aí eu venho com um contornete E pego daqui, ó Tá vendo? E puxo Tá vendo? Aí ele fica mais natural Fica mais fininho, ó Eu limpo com um contornete Acabei limpando muito, né? Deixa eu passar de novo o lápis Ó Pronto Assim Porque eu não tenho Essa pontinha Vou arrumar aqui também, ó Aí o que ficar Sobrando Eu também venho com um contornete Limpo E é isso, gente É basicamente Olha só A diferença de uma sobrancelha Pra outra Estão vendo? Deu uma maquiadinha mais com o lápis, ó E é basicamente isso, ó Aqui eu tenho uma falha bem aqui, ó Tá vendo? Tenho essa falha aqui Aí eu venho com a mão bem leve Mas bem leve mesmo Assim, ó Só dou uma esfumadinha Ó E já tá bom pra mim Tudo leve Tá vendo? Uma mão leve Depois eu ainda venho de novo com isso daqui, ó E faço isso, ó Pra esfumar esse lápis Ó Assim Aqui eu posso deixar mais escurinho Nesse buraquinho aqui, ó E pronto, amiga! Me fala aí se vocês gostaram Porque eu vou fazer a outra Eu vou vir com as duas prontas Olha Vou fazer outra sobrancelha, tá? Já venho com elas prontas Mas assim Isso daqui é o que eu faço sempre, tá? É a forma que eu faço minha sobrancelha sempre É essa Vou fazer a outra e já vou Pronto, amigas Olha Terminei Só que realmente Minha sobrancelha nunca fica igual a outra, né, gente? Essa daqui Ela sempre fica mais grossinha Sempre Aí eu venho com um lápis E tento com mais essa daqui Levantar Mais essa, engrossar Mais essa, sabe? Porque a outra Ela sempre fica mais grossinha Não tem jeito Ó Aí eu tenho que deixar o mais parecido possível Tá vendo? Já ficou mais parecido, né? Uma coisa que eu não fiz com vocês aqui Que eu vou fazer agora É passar a cera aqui no meio, ó Pra tirar os penujinhos Que fica aqui no meio também Esse daqui é com a destringente, tá? É o algodão Com esse adstringente aqui, ó E aí eu vou passar aqui no meio E vou passar a cera também aqui Tá? Respeitando o meu espaço, né? Eu tenho, sim, a micro Que não deixa eu passar Mas você que não tem Micro pigmentação Como eu falei no começo Faz a marcação, tá? A gente tem que respeitar Esse nosso espacinho aqui Vou esperar secar Não tenho muito pelinho ali no meio, ó Mas é só pra tirar qualquer Penujenzinha que fica, sabe? Ó Aí eu coloco aqui Assim, ó Puxo pra cima Ó Sempre puxando, tá? O pelo sentido Da cera, ó Aqui no meio Puxo pra cima E aqui nesse cantinho também Puxo aqui pra baixo E subo Ó Pra ficar limpinho Não saiu quase nada Porque eu não tenho muito pelo Nessa parte aí, não, tá? É só pra parecer mais limpinho, ó Que parece que fica mais limpo, né, gente? Vou voltar aqui com óleo Agora pra tirar o excesso É exatamente essa A forma que eu faço As minhas sobrancelhas E também de algumas clientes Mas as clientes todas Eu faço marcação antes, né? Pra não ter nenhum erro aí De metragem E é isso que eu faço Aí eu pego esse Amarço na maquininha Lembra dela? Eu ligo ela, né? Ela é a pilha Ó E aí eu vou fazendo assim, ó Pra tirar os pelinhos Que tenha ficado, ó Sempre ficam os pelinhos aqui, né? Sobrando, ó Aí eu tiro com ele assim Tiro aqui do meio também Pra se tenha ficado algum Aqui no comecinho, ó Não encosta na sobrancelha Até que isso daqui corta É só rente assim Na margem Se caso tenha ficado algum pelinho Ele corta Ele tira, né? Deixa a pele mais limpinha, ó Só não enxerga perto da sobrancelha, tá, gente? É só em volta mesmo na margem E não saiu nenhum pelo Porque eu tirei tudo com cera Ai, meu amor Vamos preencher rapidinho Da sobrancelha Iluminar ela, ó Com lápis nude Aí eu coloco assim, ó Desenho assim Bem em volta Ó Eu faço isso em todas As minhas clientes Elas saem daqui Todas iluminadas Deixa daqui pra baixo Que é melhor pra mim Assim Aí eu venho com um pincel Aquele champradinho Esse daqui da Macrylan É o A15 E vou colocando pra baixo Assim, ó Esfumando Ó Tá vendo? Aí fica só esfumadinho Realçando aí a sobrancelha Deixando a sobrancelha bem Realçada Aí ela fica mais arqueada também Você pode ver que ela dá Mais uma levantada, né? No olhar Eu gosto muito desse efeito Faço isso sempre Ó Faço com corretivo também, tá? É que eu tô usando esse lápis Porque é um lápis muito baratinho Da Luizance Ó E é da Luizance Esse lápis não custa nem 5 reais, gente Pelo menos aqui não custa nem isso Né? 25, acho que eu paguei uns 2 reais 3 no máximo Ó Ai, que saudade da 25, né amiga? Aguento mais, gente Tô morrendo com saudade da 25 Assim, tá vendo? Ó, que dá uma levantada boa no olhar Dá uma maquiada aí na sobrancelha Olha só que bonita que ficou Olha se vocês gostaram da sobrancelha Será que ficou bonitinha, tá? Eu tava esquecendo de passar no nosso gel Esse aqui da Color Trend, tá? Ó Eu passo assim só pra pentear Deixar ele bem penteadinho Ó Pra ele dar uma baixada E fixar mais a maqui... Ah, a maquiagem Fixar mais a sobrancelha Fica durinho, sabe? Parece que é um gelzinho Ó Fica bem penteadinho Bem bonitinho Ó Assim Amiga Deixa o nosso like do amor Like do amor Pra mim, amor Inscreve no canal também Pra vocês terem mais vídeos de Belezas, né? Os dias que eu faço sempre No meu dia a dia Tá? Ó no meu Instagram Que eu também tô sempre postando Coisinhas lá no feed, tá bom? Videozinhos rapidinhos De receitinha Tem até uma sobrancelha Também tem lá no feed, tá bom? Um beijo nesse coração Línguas maravilhosas Que vai nos coração E a gente se encontra aqui amanhã Amanhã seremos aqui novamente juntas Tá bom? Beijão Até lá